A Comissão Especial da Saúde continua realizando seus trabalhos. Após todas as reuniões realizadas, o prazo estipulado pelos membros da comissão para dar uma posição em relação aos documentos coletados eram de 10 dias. Passado o prazo, nossa equipe conversou com João Manuel Ardigo, presidente da Comissão Especial da Saúde. De acordo com o Ardigo, alguns documentos estão atrasados, visto que quatro instituições públicas investigam a saúde da cidade. Bom, nós estamos analisando toda a documentação, atrasou um pouco, porque a Prefeitura está tendo que tirar a mesma documentação para quatro investigações. No caso, a nossa CEE, para o Ministério Público, para o Conselho Municipal de Saúde e para a própria sindicância interna. Então, faltou uma parte da documentação, no qual atrasou uns dias. Mas nós já estamos aí com quase tudo pronto, só aguardando esse resto da documentação para estarmos fazendo o relatório final e encaminhando, tanto para a administração pública como para o Ministério Público, o nosso parecer. Bom, houve aí alguma resistência da parte das pessoas envolvidas nesse processo em passar as informações, em apresentar essa documentação? Não, não teve nenhuma resistência, até porque os documentos estão chegando. Nós convocamos 13 pessoas para vir aqui nos prestar esclarecimento. Todas as 13 pessoas estiveram aqui. Inclusive, quando foi proposta a CPI, a CPI era para as horas extras, que alguns funcionários estariam recebendo irregularmente, e sobre o contrato que a Prefeitura tinha com o Hospital São Rafael. E a CE acabou abrangendo tanto esses contratos como as horas extras e também acabamos entrando no TEC, que não tinha sido citado em nenhum momento e nós estamos averiguando algumas coisas que lá estariam acontecendo. O principal foco de investigação é em relação ao caso das horas extras de funcionários da saúde que supostamente recebiam altos valores sem trabalhar. Até porque quando foi proposto a CPI, foi proposto em cima das horas extras, que alguns funcionários estariam recebendo horas extras indevidamente. Bom, e até este momento, vocês já tiveram uma prévia do relatório final que será apresentado? Já foi feita alguma análise e chegado a alguma resposta sobre todas essas documentações, Ardigo? Sim, nós fizemos algumas análises, tem alguma coisa que está em deconformidade, que vamos estar averiguando, e já em seguida, assim que estiver o relatório pronto, estaremos encaminhando para quem precisa ser tomado as medidas possíveis. Bom, na próxima semana, possivelmente, chegará o restante dos documentos que estão faltando, e aí sim a comissão poderá fazer um relatório final realmente com mais precisão. Sim, até porque hoje foi encaminhado para o Ministério Público também, como eles estão fazendo a mesma investigação, 4 mil olerites dos funcionários da saúde. E para analisar 4 mil olerites, assim, não é do dia para a noite. Então tem que ser uma coisa muito minuciosa para podermos estar aí esclarecendo as nossas dúvidas e passando para a população em seguida. A Câmara Municipal de Rolândia continua em recesso, porém os membros da Comissão Especial da Saúde se reúnem diariamente para verificar toda a documentação já recebida.